... da montanha Cypress, olha só que giro, que giro, ele que não fez uma boa apresentação na primeira bateria, ficou com uma nota de 5.2, mas vem mostrando que tem qualidade pra conseguir muito mais do que só um 5.2, vai para o último salto, um 720 lindo, lindo, lindo e limpo. ... eu falei que nós estávamos beirando a perfeição e em certas manobras, eu diria, são praticamente inacreditáveis. Veja, mesmo precisando de um auxílio na aterrissagem para manter o seu equilíbrio, ... a ousadia dessa manobra é demais. É verdade, nenhum dos atletas tentou fazer esse tipo de manobra ainda, com exceção do Sean White, e é muito bom ver isso, manobras novas o tempo todo, todo ano saem manobras novas de diversos esportes radicais, ... seja do surf, seja do skate, do snowboard, do ski, o tempo todo, novas manobras são criadas. Agora o norueguês. Roger! Clavedown! 15.7 na primeira bateria. Vai saindo o clavedown. Levou bastante velocidade, voou bem alto, fez um mute grab, sem dificuldade, agora vai para o 720, lindo. Olha lá, de novo, um side flip, agora um double front, quase, consegue fazer o double front flip, ... uma manobra muito difícil, manobra de dificuldade muito alta, poucos atletas executam esse tipo de manobra. Veja só, no ar, o giro e a procura pelo contato na neve. ... esse esporte, snowboard, teve...